A polícia está à procura de um suspeito que assaltou dois postos de combustíveis de Santa Rita. Acaba de pé! Um dos crimes foi no bairro de Marcos Moura. O suspeito chega para abastecer a moto e logo mostra a arma e assalta o frentista. Pouco tempo depois, em outro posto, em Tibiri, esse criminoso age da mesma forma e também leva o dinheiro do estabelecimento. A placa da moto que o suspeito estava usando é QFN7E16, tá? Qualquer informação ligue para a polícia, para que a polícia prenda esse cabo de pé, tá bom?